E hoje, gente, vai acontecer na Câmara de Vereadoras de Três Lagoas uma audiência pública para debater aí os desafios da população negra no mercado de trabalho. Com o tema racismo e mercado de trabalho, os desafios da população negra em Três Lagoas. A audiência pública acontece hoje no plenário da Câmara Municipal. O vereador Breno César falou do evento. Essa audiência pública nada mais é do que convidar a população a fazer um debate. Um debate dessa pauta tão importante para o movimento negro. Nós precisamos ocupar os nossos espaços. E o mercado de trabalho está aí. A taxa de desemprego do negro supera 64% em nível nacional. Então, nós estamos trazendo essa pauta aqui na Câmara para discutir o racismo e o mercado de trabalho. Como que é entregar o currículo no comércio de Três Lagoas, nas indústrias, nos clubes, onde existe uma vaga de trabalho? A audiência pública terá a presença da subsecretária de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial do Estado de Mato Grosso do Sul, Vânia Lúcia Batista. E, segundo o vereador, será um debate muito importante. A importância é levar à sociedade treslagoense essa pauta. Como que ele está recebendo essa pauta no que se tange ao trabalho? Será que ele está tendo oportunidade de emprego? Está existindo oportunidade de emprego aqui em Três Lagoas? Essa é a pauta. É aberto para toda a população? Sim, então quero convidar a população treslagoense, quarta-feira, às 18h30, aqui na Câmara Municipal, audiência pública, racismo e mercado de trabalho. Quais os desafios da população negra em Três Lagoas?